Em parceria com o projeto Cesta Viva, os colaboradores da Fungo de Quintal e nossas famílias produtoras sensibilizaram para doar 610 kits de cogumelos variados para compor as cestas vivas, mais que básicas, de alimentos orgânicos para a comunidade caissara. O projeto Cesta Viva, ele vem com esse intuito, é onde a gente ensinava as pessoas opções baratinhas, que elas possam ficar sentadas, tem várias ideias, tem receitas naturais, tem poesia. Camburi a gente vai montar 10 cestas, Saí 30 cestas, Aldeia 120, Marecia 100, Vertioga 60. Nossa equipe se mobilizou intensamente para a realização desse ato de solidariedade. Foram dois dias de muita energia dedicada para a separação, montagem, deslocamento e entrega da cesta. A Funga de Quintal se realiza através de assuntos como essa e acredita que compartilhando um alimento rico e natural pode inspirar as pessoas a cuidarem melhor do meio ambiente, adotando um estilo de vida mais saudável e sustentável para todos. Para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, a gente precisa da colaboração de todos na doação do recurso. Então se você puder ajudar, qualquer valor é bem-vindo. Lá na página da Cesta Viva tem as informações de como doar, tem nosso Instagram que é arroba Cesta Viva. Então acompanha lá nosso trabalho que hoje em dia vai ser puxado, mas é maravilhoso.